E o STOJD aceitou eliminar do Cruzeiro para retorno do público nos jogos no Mineiro. Saiba mais daqui a pouco. Se você tá feliz com essa notícia, deixa o like no vídeo, compartilha e se inscreve aqui no canal. O Atlético Paranaense solicitou o retorno do atacante Guilherme Bissoli. O atacante de 23 anos estava emprestado ao Cruzeiro desde abril desse ano e participou de 11 jogos pelo Cruzeiro, sendo 5 como titular e marcou apenas 1 gol. Antes de ir para o Cruzeiro, em abril, o Bissoli atuou 3 partidas pelo Atlético, todas pelo Paranaense e marcou também apenas 1 gol. Cruzeiro perdendo um atacante pode sim perder outro, já que o Marcelo Moreno está também na mira do Libertado Paraguai. De acordo com o dirigente do Cruzeiro, Rodrigo Pastana, se um clube quiser tirar o atacante Marcelo Moreno do Cruzeiro, ele vai ter que pagar cerca de 375 mil euros, que é por volta de 2 milhões e 300 mil reais. Além de fazer um acordo com o próprio atacante Marcelo Moreno, que já disse à diretoria do Cruzeiro que pretende sim ficar em Belo Horizonte. Lembrando que Moreno tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022. Segundo o jornalista Arthur Moraes da Rádio Super, 11 times querem o atacante Marcelo Moreno. Além do Colo Colo, além do Libertar, mais 9 times querem o atacante Marcelo Moreno. Deixa nos comentários a sua opinião, seu feedback é muito importante. Deixa a sua opinião sobre esses fatos mencionados do vídeo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Mais destaque final do Cruzeiro, diga lá, Arthur Moraes. Olha só a extensa lista de clubes que sondaram em meio a esses clubes aí, pelo menos duas propostas oficiais para Marcelo Moreno. Boca Juniors, América do México, Monterrey, Cruz Azul também do México, Universidade do Chile, Cerro Portenho do Paraguai, Libertar também do Paraguai, Ginásia da Argentina, Estudiantes e Racing e também clubes argentinos e o Colo Colo do Chile. O Marcelo Moreno segue treinando e na expectativa de poder voltar ao comando de ataque na sexta-feira para ajudar o Cruzeiro na vitória sobre Londrina. Tem que vencer a todo custo Londrina para sair da zona do rebaixamento. Tanta gente querendo o Marcelo Moreno, não é possível que ele não seja útil para o ataque estrelado. Mais um assunto desse vídeo envolvendo atacante. Dessa vez o atacante Zé Eduardo, que enfim está de volta a BH. O atacante foi afastado das atividades há seis meses por conta de uma alteração cardíaca. Ele já desembarcou em BH na noite dessa última terça-feira. E já iniciou a bateria de exames que estava previsto para essa quinta-feira. Desde a alteração detectada em fevereiro, ele estava de repouso e passou por algumas baterias de testes que sempre apontaram melhora na situação, mas ainda sem resolução completa da situação. Se os resultados dessa vez comprovarem o fim completo da alteração, o atacante Zé Eduardo voltará aos trabalhos na Toca da Raposa. O Cruzeiro entrou hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com um pedido para que o Mineirão possa enfim ter público em seus jogos, dentro das regras estabelecidas pela Prefeitura de BH. O STJD aceitou eliminar do Cruzeiro para o retorno de público nos Jogos do Mineirão. Finalmente, seguindo, claro, os protocolos definidos pela Prefeitura de BH. Cruzeiro entrou na decisão, o presidente do STJD, Otávio Noronha, pontuou que não cabe à CBF de negar vigência à execução do conjunto de medidas adotadas para a retomada gradual das atividades, inclusive com reflexos na economia do Estado por lhe faltar, além de competência, o adequado respaldo técnico e a legitimidade atribuída aos governantes democraticamente eleitos. A CBF até o momento mantém a política de que os torcedores só poderão retornar aos estádios depois que todos os clubes puderem retornar ao mesmo tempo. Lembrando que o Cruzeiro tem que cumprir 5 jogos de suspensão pelo próprio STJD, partidas de 2019 contra CSA, Atlético e Palmeiras no nosso rebaixamento, e quanto mais rápido liberar, o Cruzeiro já pode cumprir, enfim, as punições. Quem sabe, agora já no próximo jogo contra a equipe do Londrina, e assim que possível, de fato mesmo, for liberado os jogos com torcida, o Cruzeiro vai estar livre dessas punições. A iniciativa inédita no futebol brasileiro desde o início da pandemia foi articulada, acreditem se quiser, pelo Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro. O jornalista Everton Guimarães, da Rádio 98 e também da Band, desabafou contra a atual diretoria do Cruzeiro. Disse que eles precisam parar de falar bonito e mostrar para o torcedor do Cruzeiro a realidade de fato que acontece no clube. Deixa nos comentários a sua opinião. Não se esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Eu acho que me chamo muita atenção, e ontem falamos muito disso no Arena, e já falamos disso aqui no 98 Sports também, que é falar para o mercado, usar a linguagem do mercado, e não falar para o seu torcedor, e não entender o que realmente acontece, quais são os problemas do clube, sabe? Então é o tempo inteiro, é brainstorm, é empowerment, é feedback, é quebrar paradigmas, é sinergia, é briefing, é deadline, é follow up, sabe? É business plan, é budget, é workshop, é coaching, é CEO, é head, é co-working, sabe, sabe, cara? Porra, e a essência do problema, a essência do problema, que é a tomada de decisão correta, é levar, é resolver os problemas que, porra, não adianta você trazer um head, você fazer brainstorm, é o co-working, cacete, não pagar salário do jardineiro, porra! Não adianta nada, troca o diretor, o head disso é head daquilo, não paga o salário do jardineiro, do cozinheiro, do cara que trabalha na base, do cara que ganha um salário mínimo, e fica com essa linguagem chata, querendo transformar o cruzeiro numa instituição financeira, né, mas não cuida do que é básico, do que terá relação para o resultado do que acontece dentro de campo, é muito head, é muito termo técnico corporativo, e a mínima ação para resolver aquilo que traz transtorno diário para a vida do torcedor. Porra, quando é que esses caras vão acordar, cara? Estão transformando o cruzeiro numa, sabe? Ontem a gente falava sobre isso também, daquele cara que chega numa instituição centenária, e acha que está tudo errado, que trouxe ideias inovadoras, acha que está tudo errado, e começa a transformar, e aí vai só cair, 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 piorando, cair, cair, piorando, mas continua usando, vamos inovar, vamos trazer um head de São Paulo, um head não sei de onde, um head não sei o que, um head do cacete, e a coisa não muda, a coisa não muda, e os salários atrasados, e transferbando o lombo, mais um, cara, como é que alguém pode achar que isso está correto, e continuar insistindo nessa... E depois do goleiro Fábio ter sido vacinado em Vespasiano, o volante Henrique foi o da vez, né, que tomou a primeira dose da vacina contra o Covid. Henrique não entra em campo pelo cruzeiro desde outubro do ano passado, em função de uma lesão no joelho. Ele passou por uma cirurgia, e está em fase final de recuperação, já em trabalho com os fisioterapeutas do cruzeiro. Deixa nos comentários a sua opinião sobre os fatos mencionados do vídeo, não se esquece de compartilhar o vídeo, curtir e se inscrever aqui no canal. Valeu, falou.